What you want to want? What you want to want? Mas antes de começar esse vídeo, eu gostaria de convidar você que não é inscrito no canal Se inscreva, estamos quase chegando a 70 mil inscritos galera Se inscreve é muito fácil e ative o sininho assim toda vez que eu soltar um vídeo Você vai ser o primeiro a saber Como prometido, as bestas lendárias duraram 30 dias e agora houve a rotação O Raikou que estava aqui no Brasil, nas Américas, agora está na Ásia e também na Oceania O pessoal que mora no Japão pode sim tranquilamente utilizar o vídeo que eu fiz para derrotar o Raikou Então clica no card, vai lá e se prepare para você derrotar esse Pokémon Bom, vamos falar sobre o Entei Ele é um Pokémon tipo fogo, puro Então fica muito mais fácil de você saber quais são os counters para você utilizar contra ele O CP do boss é 38.628 E pelo que foi visto, mais ou menos 6 a 7 treinadores são necessários para derrotar ele Obviamente treinadores acima do level 30 Galera, aqui em São Paulo já apareceu o Entei e eu tive a oportunidade sim de batalhar E já pude ver, sem ser só na teoria de como que funciona aí para derrotar ele Bom, vamos lá né, você precisa de um time bom, decente para derrotar ele Como ele é do tipo fogo, as fraquezas dele são quais? Água, pedra e terrestre São esses três tipos de Pokémon que são fortes quando o Pokémon tifa um fogo Aí você tem algumas opções Primeiramente, o Mastar O Mastar é do tipo água e do tipo pedra Você pode utilizar o Mastar que já tem como V7 Lançamento de rocha e jato d'água Ótimo contra ele, você pode utilizar o Mastar tranquilamente Mas beleza, se você não tiver o Mastar Galera, é um Pokémon que mostra que quase todo mundo tem É Vaporum Vaporum é ótimo Eu utilizei na raid e sério Eu vi que ele funciona muito bem O Vaporum com os ataques Revolver d'água e jato d'água Sério, Water Gun e Hydro Pump Tranquilo, você pode até utilizar 6 Vaporum se você quiser Funciona muito bem Na raid que eu utilizei, eu utilizei 3 Golems E também 3 Vaporums Foi lindo, dá um dano muito legal Então funciona demais Como já estou dizendo Golem também Com os ataques que você utilizou Contra o Moltres, por exemplo Lançamento de pedra e Gumi de pedra São ótimos também Já são 3 opções Que sério Se você já se preparou para outros lendários E você já tem pronto na sua Pokédex Outra opção, obviamente Que é praticamente um Coringa É o Tiranitar Também com o Ataque Bite Que é o Mordida E Stoney Edge Que é Gumi de pedra Ótimos também Ótimos para você utilizar Contra o Entei E temos outras opções também Não tem problema Sempre tem as outras opções Esses são os 4 melhores Você pode utilizar outros Pokémon Tipo Água também Obviamente Outros Pokémon tipo Pedra Mas esses tem os ataques mais fortes É por isso que eu estou citando eles Ah, Tegra, de repente Por que eu não posso utilizar Outro Pokémon tipo Água? Pode sim Mas os ataques desses aqui São mais fortes que os outros Beleza? Tem o Guiarazos também Com qualquer ataque rápido E Hydro Pump Jato d'água E o Kindra Também com o mesmo ataque Do Vaporium Revolver d'água E Jato d'água Water Gun E Hydro Pump Temos outras opções Que são as opções Mãos alternativas Que você pode utilizar sim Que é o Dragon Knight Com Outrage O Raidon Com Gumi de Pedra Feraligator Com Jato d'água E o Lugia Com Jato d'água também Todos esses Pokémons Você pode utilizar Vocês estão vendo aqui E você pode Obviamente baixar no Facebook Você já sabe Que eu deixo sempre no Facebook Para vocês baixarem Beleza Você tem um time bom Seus amigos Também tem um time bom Derrotando Qual é o CP máximo? Você tem que saber O CP máximo 100% Não é mesmo? Bom O CP máximo 100% dele É 1930 É o level 20 Perfect IV 100% Então quando você for mais próximo Do 1930 Você está mais próximo Da perfeição E claro Temos agora outra parte Muito importante Que é a chance de captura Os cães lendários Tem quanto de chance de captura? 2% Exatamente igual o Lugia Então se você Vamos supor Se você tem a medalha de ouro de fogo Para quem não sabe Se você tem a medalha de prata De bronze e de ouro Tudo isso interfere Para você ficar um pouquinho mais fácil Para você capturar O Pokémon Tipo fogo por exemplo Se você não tiver por exemplo Nenhuma medalha Só a chance de captura É 1.67 Então se for de bronze Vai para 1.84 De prata Também a mesma coisa Já de ouro Passa para 2.17 Então a gente toma com base Que você tem Medalha de ouro de fogo E você começa com 2.17 De chance Se você acertar Um excellent throw Com bola curva E gol de raspberry Sua chance máxima É de 15,85 Então de 2 para 15 E o 2 está mais fácil Né galera Mas não se preocupe Se não teve tanta dificuldade Em capturar o Raikon Provavelmente você não vai ter Tanta dificuldade De capturar o MT Essas informações Como eu disse Você pode realmente Baixar no Facebook Eu espero que ajude vocês A conseguir batalhar Contra o MT De forma mais fácil Eu batalhei realmente Com 10, 12 pessoas Foi muito tranquilo Realmente na hora da captura Ficou difícil E infelizmente Eu não consegui capturar Mas temos aí O mês inteiro Não se preocupe Temos 30 dias Para fazer Raid lendária A gente tem Então não se afobe Não se precisa gastar Dinheiro a rodo Vai na boa Vai capturando Aos poucos Que eu tenho certeza Que você vai pegar Um ótimo Com um ótimo IV Bom galera Eu espero de verdade Que vocês tenham gostado Nesse vídeo Se você puder deixar um gostei Sério Muito obrigado Se você já deixou Tamo junto Se inscreva no canal Para você não perder Nenhum conteúdo postado aqui Beleza galera Nos vemos no próximo vídeo Um grande abraço Tiger E Fui